olá pessoal tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo aqui no meio do mato aqui perto aqui da santa cruz santa rosa nessa estrada que vai para o entroncamento vou fazer um vídeo aqui hoje estou passando por aqui vou gravar aí as novidades vão ver como é que estão os pés de piqui por aí aonde o pessoal vai pegar piqui mesmo para valer vamos ver como é que está se está carregado mesmo de piqui vamos ver como é que esse ano foi nesse sentido aí de dos piquezeiro né eu quero dizer a filmagem hoje vai ser nesse sentido aí vou mostrar para vocês aqui uma frutinha aqui pessoal passando aqui estou vendo aqui é uma frutinha aqui que vocês muitos de vocês devem conhecer ver se vocês conhecem isso aí ó antes de falar antes de eu falar o nome tabuleiro tem tabuleiro aqui tem bastante é gostosa a gente come é comestível né pode isso aqui não é novidade pessoal tô aqui no tabuleiro é a cagaita pessoal cagaita é bastante aqui ó pessoal que já chupou né comeu isso aqui bastante vezes aí ó pessoal da roça né o cara que viveu uns tempos atrás aí e comeu bastante isso aqui a gente comia mesmo passar no tabuleiro comia tem bastante e aqui tem bastante e aqui tem bastante cagaita viu olha só e como que tá de cagaita pessoal a cagaita muito da hora né pessoal isso aqui é nativa aqui da região aqui a cagaita é a o mato o tabuleiro tá voltando a vida normal pessoal tá voltando aí o normal aí tá tudo cheio de flor flor não as ramas né flor é folhas tá tudo voltando normal aí graças a deus devido as chuvas caiu aqui na nossa região então vou mostrar para vocês aí para o vídeo não ficar muito longo vou mostrando aos poucos aí para vocês pessoal é mas antes aí pessoal de ir para o foco mesmo é para quero falar com você que ainda não é inscrito no canal para que você se inscreva no canal deixa seu like seu comentário se você realmente gostou de algum conteúdo aí do canal tem muitos vídeos aí você pode estar escolhendo um deles pode ser que você acaba gostando né se não gostar de muitos né pelo menos um aí já ajuda se inscreva aí dá essa força aí pessoal e aqui tá essa sementinha aqui eu não sei o nome não é isso aí sentido condado aqui tem a entradinha que vai tabuleiro e aqui sentido aqui em trocamento ali tem cruzilhado de santa cruz santa rosa a gente vai passar por lá e vamos lá pessoal vamos indo aí pessoal aqui muitos de vocês já passou muito nessa estrada aqui né indo para santa cruz que antigamente aí não tinha outra entrada lá embaixo só tinha esse caminho aqui para para dar para estar chegando aqui em santa cruz para estar chegando aqui em santa cruz né então muitos de vocês aí que às vezes moram em outros estados aí vocês vão relembrar aí né dos tempos que vocês passaram passaram por aqui né é isso aí é isso aí tem cruz tem encruzilhado ali né e santa cruz indireto aqui vai para o trocamento bonança piracatu muitos lugares aí e à esquerda santa rosa comigo aqui pessoal vocês vão ficar sabendo de tudo aqui da nossa região aqui vocês vai ter quase que o mapa aqui da região não todos todos exagerando né pessoal mas vocês vão ficar sabendo de e tem muita coisa aí e tem muita coisa aí e tem muita coisa aí para ser mostrada ainda pessoal o manuel manuel lobato muito obrigado e manuel lobato é muito obrigado mesmo aí meu querido você está curtindo os vídeos aí você diz que gosta bastante né você assiste todos os vídeos que eu posto e muito obrigado aí meu amigo e mostrar um pouquinho para vocês aqui pessoal vou descer aqui aqui tá descendo santa cruz e teve uns anos atrás aí que eu fiz um vídeo aqui há muitos anos aqui é onde onde eu vim condado né e descendo aqui é condado e aqui santa rosa vocês que mora longe aí daqui de santa rosa vocês vão matar a saudade aqui dessa estradinha que vocês provavelmente vocês já passaram muitas vezes por aqui e aqui indo por aqui pessoal aqui eu vou seguir nesse sentido aí em troncamento meus pezinhos de piqui a gente vai ver como é que está os pés de piqui mais para frente aí lá onde que tem mesmo bastante pique vamos ver como é que como é que eles desenvolveram esse ano aí eu acho que esse ano vai ser bom para os piquezeiros aí né vai ter bastante pique aqui na nossa região é muito da hora eu gosto bastante aí do pique quem não gosta né poucas pessoas que não gostam né tem alguns que nem conhecem mas pessoas da roça geralmente gostam vamos lá pessoal daqui a pouco eu volto o alô josias macedo como é que tá as coisas por aí meu amigo e aqui essa estrada aqui sai e sai em trocamento pessoal tem troncamento antigamente aí o pessoal da época aí sabe troncamento aí da nossa querida bandinha né o zé do calmo pessoal todo aí daquela época lá né pessoal o pessoal vivia naquelas épocas lá eles tinham uma venda lá era a venda da região e eles vendiam para todas as pessoas para todos os moradores ali daquela região ali da vereda das palmeiras ali tinha bastante moradores ali naquela região inclusive a minha família né minha família do a família do meu pai né morava lá e a gente morou muitos anos lá a gente fazia compra lá fazia compra não compravam algumas coisas né na época era difícil demais muito difícil não dá pra falar que ia fazer compra né fazer feira fazer a feira é meu pai é meu pai lutou bastante viu lutou muito era guerreiro ali era guerreiro viu um pouquinho mais pra frente eu vou tá voltando aí pessoal é isso aí meus queridos hoje o vídeo de hoje vai ser assim ó mostrando essas coisas aqui do tabuleiro esse aqui vocês conhecem né chapadinha né chapadinha aquela famosa a gente come isso aí é tem uma sementinha aí que a gente come e aqui voltando aqui continua muita chapadinha é bom né ficar vendo esses vídeos assim né pessoal aqui da região aqui ficar sabendo de tudo aqui sobre a nossa região vou mostrar pra vocês aqui um pé de piqui olha o tamanzinho do pé de piqui com esse monte de piqui olha só que maravilha né pessoal piqui roxo é esse aqui é o piqui roxo é olha só esse ano vai ter bastante piqui pessoal já tá bem grande já muitos piqui nesse pezinho aqui ó olha só o tamanhinho do pé de piqui com esse monte de piqui em cima é tem bastante não vai demorar muito não pessoal não vai demorar muito olha só o tamanho deixa eu mostrar aqui enganchado aqui pessoal olha o tamanho desse e tem piqui desse tamanho tem piqui na flor né e piqui pequenininho tem de todo tamanho pessoal aqui então vai durar mais né vai durar mais vou dar uma cortadinha aqui pessoal pro vídeo não ficar muito longo olha só pé de piqui pequenininho olha ainda bem que o moço fez um cortou aqui os matos aqui e tirou tirou aqui o um mato que tava atrapalhando olha o tamanho desse aqui pessoal olha o tamanho desse pézinho de piqui olha só olha só o tamanho desse pé de piqui com esse monte de piqui ó olha muito pé de piqui muitos piqui na verdade pessoal tô até emocionado aqui pessoal graças a Deus deu uma recuperada esse ano né pessoal tô falando pra vocês pessoal ó flor do piquizeiro olha só no chão aí como é que tá olha só ó então o pé de piqui só um momento pessoal tava falando pessoal vai ter piqui pra toda bastante uns dias a mais aí né porque olha aí ó é piqui pequenininho lá ó tá vendo aqueles botãozinhos tudo piquizinho mas deu muito muito piqui mesmo pessoal graças a Deus graças a Deus graças a Deus olha só como é que tá de piqui olha deixa eu subir mais aqui vou mostrar pra vocês direitinho aqui pessoal olha aí só muito mesmo bastante 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 mesmo pessoal muito bom todos os pés de piqui todos os pés de piqui tá desse jeito pessoal deixa eu ver um bichinho fazendo um barulho ali esse aqui que é esse aqui que é da hora pessoal ó alguém conhece? é um coquinho que tem aqui no tabuleiro é gostoso isso aqui vê esses coquinho aí olha só não tá bom não até os coquinho esse ano reagiu pessoal é lá mais pé de piqui o pé de piqui tá muito bonito pessoal muito bonito isso porque aqui onde que eu estou não é o foco mesmo não pessoal não é o foco não o foco é mais pra frente aí é onde que tem piqui mesmo aqui antigamente tinha muito piqui mas devido que as perdas aí de muitos pés de piqui né ficou meio devastado aí mas ainda tem bastante ainda não igual antigamente mas ainda dá pro gasto né vamos lá pessoal olha que bacana pessoal que bacana mesmo grande muito grande já olha só mais outro olha só olha como é que tá de piqui em cima dos pés dá pra ver direitinho olha só muito bom mesmo viu esse pé de piqui aqui ano passado eu passei aqui não deu nada dá pra ver dá pra ver tem bastante mesmo tem bastante mesmo aí em cima do do pé né bastante piqui aí e logo logo acho que em mais ou menos um mês aí acho que já tem piqui aqui na nossa região olha só muito bom bacana o vídeo vai ficar longo mas vale a pena assistir pessoal olha só isso aqui é um pezinho de piqui ó nem que for um ele deu nem que for um olha o tamanhozinho aquele outro lá também deu pelo jeito ele andou quase morrendo aí o ano passado ele recuperou o outro lá na frente também deu também um pouquinho hoje o vídeo é falando sobre piqui pessoal quem gostar desse assunto continue aí pessoal o assunto é esse hoje essa curvinha aqui tem que tá sempre ficar esperto aí né que de repente vem algum alguma pessoa aí seja lá quem for aí andando um pouquinho a mais né perigoso e a estrada aqui deu uma melhorada muito boa viu ficou muito boa a estrada aqui antes aqui não dava nem pra passar cheio de buraco né deu uma arrumada aí né ficou bom agora vai vir a chuva aí vai vai dar uma chorada aí né vai fazer alguns buracos aí porque não tem onde a enxurrada passa passa no meio aí faz buraco mas é normal né o mais importante é a chuva nós queremos chuva aqui na região todo mundo precisa de chuva né olha lá como é que tá o piqui dá gosto de ver aqui do alto aqui pessoal dá pra ver uma região muito longa dá pra ver que já tá ficando muito verde olha não tá seco mais pessoal olha já tá verde já acabou aquele sequidão agora alô meu amigo reizinho lá de furadão grande abraço um abraço pro seu beija também e toda a família né e nosso amigo sanfoneiro lá é grande abraço pra você meu amigo aqui pessoal vou voltar lá de baixo lá porque já tá dando pra ver tudo direitinho aqui né pessoal lá eu vou dar entrada no mato lá lá embaixo vou dar entrada lá no mato e vou estar mostrando pra vocês o foco dos pés de piqui aonde que a gente vai aonde que tem mais pés de piqui lá pro lado de cabeceira grande lá também tem muito mas não vou lá hoje não eu vou aqui aqui tem aonde que eu já fui nos outros anos aí aí eu sei que aí tem bastante vamos ver como é que tá hoje eu vou mostrar pra vocês aqui é isso aí até daqui a pouco pessoal chegando aqui um pouco mais pra baixo aqui da onde que eu estava tá perto do entrocamento né a gente já tá pertinho do entrocamento um pouquinho mais pra frente aí mais ou menos dois quilômetros aí chegando no entrocamento mas a gente vai dar uma paradinha antes ali pra gente tá vendo aí como é que tá os pés de piqui aqueles que eu fiz os vídeos no ano passado vamos ver como é que ele está esse ano no ano passado ele deu uns piquizinho aí mas esse ano ele deve estar melhor dá pra ver aqui um uns pés de piqui aqui né pessoal olha pra ver que tem né vamos chegando vamos chegando aqui uma baixinha antigamente aqui tinha uma o pessoal mexia com calvoeira naquelas épocas lá já passou já faz muitos anos estamos chegando aqui no entroncamento pessoal tá um pouquinho adiante aí vou tá mostrando pra vocês aí direitinho o meu objetivo aqui tá o nosso entroncamento pessoal me traz muitas lembranças mas depois eu vou tá parando aqui pessoal vou fazer um vídeo nem que for cinco minutos seja lá os minutos que for se gastar aí né vou tá gravando pra pra mim fazer pra mim fazer eu quero fazer um vídeo aqui eu vou fazer eu tenho muitas lembranças desse local aí desse lugar aqui aí eu vou ali vou ver como é que tá os pés de piqui aqui um pouco adiante saindo do entroncamento pessoal a gente virou aqui né subindo aí sentido boa vista aqui é sentido boa vista pessoal um pouco adiante aí tem outras entradas aí que vai pra outras localidades né tipo pra outros povoados Santa Rosa entra por aqui também ali um pouco lá na frente bem na frente mesmo tem um lugar que chama Cabeceira Grande eu não sei como é que tá lá hoje se tem pessoas morando lá ainda tem um embuzeiro né um embuzeiro é um lugarzinho que tá bem adiantado hoje em dia né eu fui lá quando eu era criança qualquer dia eu vou tá chegando lá pra mim mostrar pra vocês como que tá um embuzeiro nos tempos de hoje né tem muitas pessoas que morou e moram no condado até hoje que vieram embuzeiro e e continua morando no condado até hoje então tem muitas famílias lá no condado inclusive vou dar referência aqui o nosso querido saudoso Luiz Preto é o Luiz Preto todo mundo conhece né o Luiz Preto um amigo da gente faleceu né mas ele deixou deixou aí boas lembranças né então ele era de lá eu vou ver aqui direitinho aqui pessoal já já eu volto o tempo tá pra chuva pessoal mais tarde vai cair água hein mais tarde vai cair muita água se Deus quiser vou subir aqui pra mim ver como é que tá aí o que eu falei né os piquezeiros aí vou ver aí se vale a pena eu mostrar ou não bom pessoal aqui é o local que tem mais pé de pique da nossa região fica por aqui tem outro lugar aí que tem bastante também a maioria fica aqui nesse local já tem um vídeo aí muitos anos atrás que eu fiz na época tinha bastante pique a gente pegou aqui dá pra ver que lá pra dentro tem bastante pé aqui mas tá feio né tá feio eu acho que eles ainda vão refazer né tá já não sei vamos aguardar aí pra ver né aqui pelo menos esse pé aqui tem bastante de qualquer forma esse ano foi bem melhor pra os piquezeiros aqui da nossa região então não tenho muito eu mostrei aí né a região é muito grande então tem vários local aí que tá melhor do que aqui mas não dá pra ter noção porque eu não vou entrar lá eu tô notando que morreu os pés de pique morreu o pé de pique do ano passado pra cá um pé de articum também eu vou dar entradinha lá pessoal já já eu volto muitos pés de coco né cheio de espinho tem muito espinho neles tem que tomar cuidado e aqui pessoal pra quem gosta aí de roça coisas do mato olha o ano passado o pé de articum aqui ele tava vivo esse ano morreu olha se vê que coisa incrível né ó